Buenas amigo, aqui quem fala é o Tiburcio da Estância. Estou no pé do borraio, matando, mas quero te fazer um convite, daqueles convites de fundamento, como eu costumo dizer. Vem aí uma live velha daquela de estourar as tampas. E estou agora no dia 10, meu irmãozito, a partir das 7h30 da noite, aniversário do programa Canto Regional, dois anos de programa Canto Regional, e vai ser transmitido pelo canal Siluelo. É, ali pelo YouTube você vai achar essa live velha de fundamento. E pelos meios de comunicação da Rádio Águas Claras de Catuípe, é a live do nosso amigo Gilmar Mica, o apresentador do programa Canto Regional. Dois anos, meu irmãozito, não perca esse sucesso. E eu também vou passar por lá fazendo aquele gaitaço para vocês. Conto contigo, amigo!